Eu sempre admirei o trabalho dos peritos criminais, o pessoal que trabalha no ML, SAMU. Para mim eles são guerreiros, sabe? Eles são pessoas que merecem o meu respeito, porque são cenas que eles encontram muitas das vezes assustadoras e também tristes, muito tristes. Então veja um relato desse policial ao chegar numa cena de um crime e se deparar com o que ele viu. É realmente assustador. E aproveitando, se você é perito, se você trabalha no ML, se você trabalha em SAMU, conta aqui pra gente no comentário qual a cena que mais te chocou nesses anos todos de trabalho que vocês têm. E veja aí, fica aí com o vídeo. Eu participei de uma ocorrência, cara, que me deixou pensativo pelo menos 15 dias. Nós chegamos na ocorrência, pensa na visão do inferno. Uma escadaria infinita, infinita escadaria. E lá embaixo, na hora que a gente chegou, a porta, a porta da casa assim, a última casa lá embaixo, a porta brilhada no chão da casa, sangue. A casa toda. Pega uma lata de tinta e começa a espalhar com a mão tinta assim no chão, desse jeito, cara. E a mãe tem nas paredes, marca de sangue com mão assim na parede. Toda a parede da... Ela cozinha, o cômodo era cozinha. Cheio de sangue nas paredes. E aí agora, entra ou não entra? Pisa nesse sangue ou não pisa? O que que tem aí dentro? E o parceiro atrás aqui, né? Que é a P também. Com o pé, eu vi a mão assim, sair do outro lado, a porta, a abertura assim, de um cômodo, né? A senhorinha, de uns 60 anos mais ou menos. Ela com mais de 20 facadas no corpo. Caraca! Fala meus amores! Tudo bom com vocês? E aí, gostaram desses vídeos comentados? Curtiram? Eu creio que sim, hein? Então, não esquece, não perde tempo não. Ativa o sininho, se inscreve no canal e, claro, compartilha. Cheiro!